A presidenta Dilma Rousseff também falou hoje sobre o bloqueio das rodovias por parte dos caminhoneiros. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos. Então, o que nós iremos impedir é que haja qualquer prejuízo à economia popular do país. A economia popular caracterizada como sendo o abastecimento de todo o país, as atividades econômicas do país, o tráfego de combustível, que é essencial para vários setores, isto não será permitido. Obstruir é crime, obstruir a economia, afetar a economia popular é crime. Agora, manifestar é algo absolutamente legal, é algo da democracia, é algo que faz bem ao país e à sociedade.